Música Chegando mais um Moçada da Justiça Zé da Leicia Os pessoal Toda a galera do distrito De calama hein Moçada do High Club Minha amiga DJ Josiane Amigo José Filho Chima na pressão Zé da Leicia Braninho das teclas É o nome dele Arrocha aí Essa é mais uma do H&M Do parceiro Adel Mesquita Liga aí Sabe que barra é uma loucura Essa é sempre escura Ninguém te segura Baixa o seu vagin Sua tá nem voar Ela conta pra morrer Ela gosta de rober Baixa o seu vagin Sua tá nem voar Ela conta pra morrer Arrocha aí Tchau 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 E no hotel de mara Que fazer amor Tchau Ai amor Ai amor E no hotel de mara Que fazer amor Ai amor Ai amor Essa menina é uma loucura E no hotel de mara Que fazer amor Ai amor Ai amor E no hotel de mara Que fazer amor Ai amor Ai amor Tchau 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 E no hotel de mara